Traga a sua memória somente o que pode te dar esperança. Foque agora naquilo que você precisa. E saiba que a palavra de Deus diz que quando nós nos agradamos do Senhor, Ele realiza o desejo do nosso coração. Hoje é um dia de surpresa para muitas pessoas. Aproveita esse dia para adorar. Aproveita para glorificar o nome do Senhor. Aproveita para você se ajoelhar na presença dEle e dizer o quanto você o ama. Deus está cuidando de tudo para você. Levanta a sua mão. Esse ano não vai te faltar nada. Teu celeiro será tão próspero que vai transbordar. Você verá a glória de Deus manifestada em você. No seu trabalho, nos seus negócios, nas suas decisões, nos seus filhos, no seu casamento, na sua família, no seu ministério. Deus está tirando trava de ministério que Satanás queria parar. Deus vai honrar você. Deus vai transbordar o teu celeiro. Levanta a tua mão. Você terá saúde em abundância. Você terá paz em abundância. Ainda que as doenças venham ao teu encontro, não terão poder contra o teu corpo. Deus está blindando você e queimando as flechas de enfermidade. Você não será acometido pelo espírito de depressão, ou loucura, ou pânico, ou medo, porque o Espírito Santo te fortalecerá. Você falará e Deus cumprirá. Deus irá adiante de você, preparando o caminho para você passar. Nenhum mal vai te acontecer. O Senhor abre nessa hora, hoje, nesse dia, portas para você passar o ano inteiro. Deus vai te suprir, porque o suprimento de 2024 vai te sustentar até 2029. O que Deus traz para você nesse ano é tão grande que você vai se abaster. Você vai se alegrar. O sustento será imenso. A providência será imensa para você se alegrar. Teus inimigos, eles cairão diante dos teus olhos. O Senhor os abaterá, mas os deixará vivos para que eles vejam a glória da segunda casa em ti. Você verá os filhos dos teus filhos e você os abraçará. Tudo aquilo que for lançado contra ti, o Senhor fará voltar por sete caminhos. E cada semente que você plantar, diz, o Senhor vai prosperar a trinta, a sessenta, a cem por um. O Senhor traz para a tua vida uma grande, grande porta que você vai passar por ela. Você experimentará dias de glória em vida, porque a honra que o Senhor tem para ti começa em vida. Diz o Espírito Santo essa manhã, te prepare e profetiza, porque sempre que tu falar, eu, Senhor, vou trabalhar para honrar as palavras que saem da tua boca. O Senhor diz, não vai te faltar amor, não vai te faltar sabedoria, não vai te faltar pão, não vai te faltar moradia, não vai te faltar graça, favor, misericórdia. E o Senhor diz que esse também é ano de salvação para a tua família. Porque não adianta a gente conquistar tantas coisas e ver a nossa família perdida. Deus está curando, sarando, libertando, tratando, agindo para que você possa se alegrar em Deus e possa comer do melhor junto com a tua descendência. Até os teus vizinhos serão impactados pelo que Deus vai fazer na tua vida. te prepara, esse é o ano da fartura, o ano da conquista e o ano que você fará grandes coisas na presença do Senhor.